Eu selecionei alguns trechos, os principais da coletiva do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Eu separei os trechos principais e eu vou colocar aqui essas principais partes para você. E não se esqueça, domingo às 10 horas aqui no canal vai ter um sorteio de 400 reais para você que é inscrito. Eu vou deixar o link aqui, siga as regras e participe do sorteio. Talvez você consiga ter acesso a esse valor que com certeza vai ser bem mais rápido do que o acesso ao auxílio emergencial. E pessoal, não se esqueça, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau. Fica aí com Pedro Guimarães agora. Bom dia. Nós vamos fazer agora uma conversa e comunicação sobre toda a próxima programação de pagamento do terceiro calendário para o lote 1, do segundo calendário para o lote 2, do primeiro calendário para o lote 4. Então, vamos fazer a apresentação e depois a gente vai abrir para perguntas. Nós sabemos que existem várias perguntas. Ontem, o Ministério da Cidadania publicou a portaria. Então, todo o calendário já está público e por isso que nós estamos entrando no detalhe aqui para tirar qualquer dúvida de vocês. Muito obrigado. Então, aqui no slide 3, o que nós temos, que é muito importante, é exatamente o total de beneficiários de 64,1 milhões de brasileiros já foram beneficiados e aqui, muito focado na parcela 1, então teremos até um aumento desse número, como nós veremos, porque mais um lote, um pouquinho maior que 1 milhão de pessoas foi liberado pelo Ministério da Cidadania. A quantidade de pagamentos atingiu 127 milhões e 300. Como nós vemos, o maior número de pagamentos foi para o Bolsa Família, que já está recebendo a terceira parcela. Basicamente, hoje nós pagamos o NIS 8, então só faltam mais de dois dias para a finalização da terceira parcela dos brasileiros do Bolsa Família. No Cádio Único, nós já pagamos duas parcelas e do aplicativo nós estamos pagando a primeira, no meio da segunda, finalizando. O pago transferido para os brasileiros chega a 90,8 bilhões de reais, valor sem precedentes. Ao redor de três vezes o valor anual do Bolsa Família. Pago já até hoje. Pode passar, por favor. Então, são 64,1 milhões de elegíveis até agora, 42,2 de elegíveis e temos esse valor, esse número entre primeira análise e segunda e reanálise. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, em relação ao Bolsa Família, como nós estávamos falando, hoje estamos pagando o NIS 8, ao redor sempre de 2 milhões de brasileiros e na segunda e na terça pagaremos o NIS 9 e o NIS 0. Então, ao redor de mais 4 milhões de pessoas receberão do Bolsa Família. Pode passar, por favor. Com saque em dinheiro. Aqui nós temos o lote 3, a parcela 1. Então, o que nós vamos, o que nós estamos pagando ainda, aqui é o saque em dinheiro. Então, aqui é o terceiro lote, a parcela 1 do terceiro lote e que nós ainda, hoje é dia 26 de junho. Então, nós ainda vamos liberar o saque em dinheiro. Então, nós já fizemos o pagamento. As contas já foram todas creditadas nas contas digitais. Então, o pagamento já foi realizado. E o saque ou a transferência, entre contas, será autorizado a partir do dia 6 de julho, na segunda-feira, sem ser essa outra, e sempre da maneira como nós estamos falando, um dia por mês de nascimento. Então, para reforçar, a parcela 1 do terceiro lote, ao redor de 5 milhões de pessoas que receberam e houve o depósito há uns 10 dias atrás. Pode passar, por favor. Agora nós vamos entrar nesse novo calendário, que foi anunciado formalmente por portaria do Ministério da Cidadania ontem à noite. Então, aqui o que nós estamos fazendo é a parcela 3 do lote 1. É um pouco confuso, são vários lotes. O que significa isso? Foi o primeiro grupo que recebeu o auxílio emergencial, fora do Bolsa Família. Então, são as pessoas que receberam a primeira parcela até o dia 30 de abril e não faz parte do Bolsa Família. Então, amanhã, quem começa a receber os créditos na poupança digital são aqueles nascidos em janeiro ou fevereiro. Então, o que aconteceu aqui? Nós estamos depositando mais de um mês, dois meses, para 4,9 milhões de brasileiros. E faremos isso em todos os meses subsequentes, sempre em bimestres, ao redor de 5 milhões por dia, até o próximo sábado, 4 de julho. Por que nós não estamos realizando no dia 29, na segunda-feira? Porque, na segunda-feira, dia 29, nós estaremos depositando para o FGTS aqueles nascidos em janeiro. Então, aqui é aquela demonstração de que nós estamos pagando 121 milhões de adultos. 8 entre cada 10 adultos brasileiros receberão algum tipo de benefício. Logo, nós estamos colocando este pagamento e, para não colocarmos mais de 10 milhões de depósitos no mesmo dia, poderia gerar confusão, nós estamos realizando esses pagamentos, que são os depósitos em contas digital, todos os dias, de amanhã, sábado, até o outro sábado, sábado, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, este é o lote, o primeiro grupo que recebeu na parcela 3. Pode passar, por favor? Aqui foi o segundo lote, o segundo grupo que recebeu, e foi o grupo que recebeu entre o dia 16 e 29 de maio, e não faz parte do Bolsa Família. Este segundo grupo está recebendo a sua segunda parcela. Recebeu a primeira parcela um mês atrás, está recebendo a segunda parcela agora. Via depósito nas suas contas e seguindo o mesmo racional, o mesmo calendário. Igualzinho ao calendário de quem está recebendo a terceira parcela no primeiro lote. Tudo igual. Então, quem nasceu em janeiro e fevereiro vai receber amanhã, e aqui são mais 1,4 milhão de brasileiros. E da mesma maneira, quem nasceu na terça, na quarta, ou desculpa, quem nasceu em março ou abril receberá na terça. Quem nasceu em maio ou junho ou na quarta, até o outro sábado, para os nascidos em novembro ou dezembro. Então, a mesma coisa. Sábado, neste sábado, até o sábado que vem, todos receberão seus pagamentos nas suas contas digitais. E isso é muito importante, porque lembrando que nestas contas se pode pagar boletos, realizar pagamentos de contas de água, luz, gás, telefone, comprar em mais de um milhão de sites e realizar compras em mais de 3 milhões de estabelecimentos comerciais, usando as maquininhas, são mais de 9 milhões de maquininhas. Nós temos um número importante, ao redor de 40% das pessoas já estão realizando compras de alguma dessas maneiras. Então, já temos um uso crescente e intenso de algum desses quatro meios e acreditamos que será ainda maior nesta outra fase. Pode passar, por favor? E aqui é uma novidade, são as pessoas que nós recebemos a base na quinta-feira. E estamos pagando mais 1,1 milhão de pessoas pela primeira vez. Nós recebemos esse novo lote de beneficiários aprovados pela data prévia e eles também receberão a sua primeira parcela deste sábado agora que vem, deste sábado até o outro sábado, a mesma coisa. Nascidos em janeiro ou fevereiro, até nascidos em novembro ou dezembro. Qual é uma pergunta aqui? Olha, eu recebi no terceiro lote, que são ao redor de 4 milhões e meio de pessoas, que é aquele grupo exatamente que nós estávamos falando, que ainda terá o seu pagamento em espécie para quem quiser a ser liberado. Este lote nós ainda não recebemos da data prévia do Ministério da Cidadania. Assim que recebermos, iremos realizar o mesmo pagamento. Então, devemos receber em breve, mas os três grupos que recebemos estão todos recebendo no mesmo calendário pagamento na conta de poupança digital entre amanhã, dia 27 de junho, e o outro sábado, dia 4 de julho. Pode passar, por favor? E aqui é o sumário. São ao redor de 7 milhões de brasileiros, de pessoas, que estarão recebendo em cada uma dessas datas. Pode passar o saque em dinheiro. Aqui nós colocamos os lotes 1, 2 e 4. E é o que a gente já pode adiantar para vocês, nós já conversamos, né, Paulo? Então, se recebermos o lote 3 em poucos dias, iremos colocar o lote 3 no mesmo calendário do saque em dinheiro. Então, não sei que a gente demore tempo demais, mas quase certo que o lote 3 terá esse mesmo calendário. Então, todos os lotes 1, 2, 3 e 4 terão esse calendário, que é um calendário respeitando todas as questões de saúde da pandemia. E nós temos aí o primeiro grupo, nascidos em janeiro, recebendo... Na verdade, eles já estão recebendo nesse sábado. A permissão do saque em dinheiro no dia 18 de julho, daqui a 20 dias, no máximo. E aí nós teremos, normalmente, os sábados. E aqui a gente reforça a questão da segurança em termos da pandemia. Lembrando que nós teremos também o pagamento do FGTS para mais 60 milhões de pessoas, que começam exatamente no dia 25 de julho, né, Paulo? Também o pagamento começa na segunda-feira e a questão do saque é no dia 25 de julho. Então, temos aí dois grandes calendários, além do Bolsa Família, que é sempre o saque em dinheiro nos 10 últimos dias ou 3 do mês. E o bem, que tem bem, literalmente, todo dia a gente paga 200, pelo menos 100 mil pessoas. 100 a 200 mil pessoas. Pode passar, por favor? E aqui nós estamos pagando entre 3 e 3 milhões e meio de pessoas em cada calendário. Pode passar, por favor?